Você se incomoda quando alguém que você ama está passando por algum desafio? Será que isso é com você? Uma colega nossa disse o seguinte Bateu, pega que é seu Mas será que isso é verdade? Aqui no Fala Kátia de hoje a gente tem uma pergunta muito interessante Lembrando que as perguntas chegam até mim através do nosso formulário de perguntas Se você tem uma pergunta e gostaria que eu respondesse no Fala Kátia, no mês dos inscritos ou em alguma live Dá uma olhadinha aqui no descritivo do vídeo, logo embaixo, e vai ter ali formulário de perguntas E deixe para mim sua pergunta, talvez a sua pergunta seja selecionada, ok? E a pergunta de hoje é da Solange de Almeida E ela diz assim Kátia, às vezes, quando acontece algo de ruim com alguém próximo Bate esse sentimento de tristeza no peito Onde acredito ser o eu verdadeiro E tem um ditado na minha família que diz Bateu, pega que é seu Mas se eu não tive nada a ver com aquele episódio Por que esse sentimento persiste? Gostaria, se possível, de alguma explicação Então vamos lá, pergunta da Solange, eu vou meio que destrinchar essa pergunta, hein? A primeira coisa que ela diz assim É que algo de ruim aconteceu quando algo de ruim acontece com alguém próximo Então vamos lá Algo de ruim Quem disse que foi ruim? Quem disse? Então perceba, apenas perceba neste momento Como a sua mente interpreta Que as coisas são boas ou más Agradáveis, desagradáveis Às vezes, às vezes, ruins Perceba a interpretação mental Vamos começar pensando nas coisas que já aconteceram com a gente Já aconteceu muita coisa na minha vida Eu já fiquei bem doente As duas vezes na minha vida que eu fiquei muito doente Foram fabulosas Duas ou três Uma vez, uma vez eu fiquei tão, tão doente Que busquei uma solução para aquele problema Encontrei um novo caminho profissional maravilhoso Outra vez eu fiquei doente E cheguei a morrer Tive uma experiência quase morte O que foi fantástico para a minha história Para o meu desenvolvimento O que mais que aconteceu de ruim comigo? Ruim é a interpretação, né? Aconteceu uma vez que eu fiquei com uma dívida horrível De milhares de reais Foi ruim? Não, porque eu tive que achar uma solução criativa para aquilo E essa solução criativa Rendeu vários cursos online que eu dou hoje Então, pense na sua mente interpretando E dizendo o seguinte Isso é ruim Isso não devia estar acontecendo Mas na real Quem somos nós? Quem é o ser humano? Para dizer se algo deve ou não estar acontecendo com alguém A gente, de fato, não sabe Onde que aquele desafio vai conduzir a pessoa Então, começa aí o nosso questionamento aqui Da pergunta da Solange Daí ela diz que quando algo acontece com alguém próximo Bate um sentimento de tristeza no peito Onde eu acredito ser o eu verdadeiro Então, aí tem mais um pequeno engano O eu verdadeiro não fica triste Porque o eu verdadeiro não interpreta O eu verdadeiro, seu eu real É aquela parte de você que é uma extensão de Deus Eu tenho usado atualmente no canal Outro termo Que é, para mim, além de extensão de Deus Eu falava que era extensão de Deus Eu dizia assim Deus é amor, paz e poder E nós somos uma extensão disso Está correto isso Mas hoje em dia eu tenho visto assim Você sabe o que é um fractal? O fractal é uma fórmula matemática Que quando você vê na forma de imagem Ele aparece assim como uma coisa colorida Meio espiral Assim, bem bonito Você pode olhar no seu computador, na internet E o fractal tem a seguinte característica Você pega ele grande E você vê o fractal grande E você pega um micro pedacinho dele E quando você aproxima Ele é igualzinho grande Então é isso que nós somos O eu real Esse eu verdadeiro que a Solange fala Ele é como um fractal de Deus Ele é a mesma coisa Numa perspectiva diferente Talvez numa escala diferente A gente pode dizer que Deus fica triste? Não Quem fica triste é o ser humano Porque o ser humano tem uma mente O ser humano tem cabeção Que diz assim As coisas são boas ou más As coisas são agradáveis ou desagradáveis As coisas são felizes ou tristes Então isso se chama interpretação Então isso se chama interpretação E a interpretação depende de quem interpreta Um acontecimento pode ser triste para uma pessoa E não triste para outra pessoa É apenas uma interpretação O sentimento de tristeza O sentimento de tristeza que a gente tem Que fala aqui a Solange Eu imagino que tem uma relação com o sentimento de impotência Todos nós somos impotentes diante de muitas circunstâncias na vida Todos nós Então eu penso às vezes Por exemplo, coisas que me chamam a atenção no mundo A economia mundial A saúde das pessoas do mundo A política mundial Essas coisas me chamam a atenção Mas quando eu olho para elas E penso Eu posso realmente ir lá e mudar aquilo? Eu não posso A minha ação tem uma extensão limitada Então é natural que o ser humano se sinta impotente Diante de muita coisa E quando um desafio acontece Na vida de uma pessoa que a gente ama Na vida de alguém próximo A gente sente isso também Impotência Ah, eu não posso fazer nada Ou Eu não posso fazer muito E tudo bem Porque é assim mesmo na vida A vida é assim Hoje É a sua vez de ficar doente A minha vez de ficar doente vai ser outro dia Hoje É a minha vez de ter uma situação de relacionamento Que eu preciso resolver A sua vez não é agora Vai ser depois Todos nós temos desafios na vida Só que eles não acontecem ao mesmo tempo Cada um no seu tempo Então a gente fica doente A gente passa por problemas financeiros A gente passa por crise em relacionamento A gente passa por crise com a gente mesmo E todo mundo passa Só que não é ao mesmo tempo Eu tenho a minha vez Você tem a sua vez Cada um tem a sua vez E quando é a vez do outro Não é a nossa Muitas vezes E a gente quer resolver Mas a gente é impotente E essa impotência Muitas vezes é interpretada Como tristeza Agora eu pergunto A divindade em você O seu eu real É impotente? Não O seu eu real Tem muito poder Então esse sentimento De tristeza e impotência Não pertence ao eu real Não pertence ao eu verdadeiro Ele pertence ao ego Ele pertence ao ser humano Porque é o ser humano Que não consegue resolver É o ser humano Que entristece Daí a Solange diz O ditado da família dela Bateu, pega, aqueceu Achei super interessante Bateu, pega, aqueceu Tem um significado bom sim Eu acho que é legal esse ditado Mas o que é seu? É o problema da outra pessoa? É o desafio do outro? Não É o que você está sentindo Então se você está sentindo a tristeza Se você está sentindo a impotência Isso é seu Não o problema do outro É a sua impotência É a sua tristeza E você vai me perguntar assim E o que eu faço com isso? Você percebe que isso é do ego E você percebe essa separação Tenta separar só um pouquinho Que uma coisa é a pessoa Uma coisa é a Solange Uma pessoa que tem o corpo da Solange A vitalidade, a saúde da Solange As emoções da Solange Os pensamentos dela Isso é uma coisa A outra coisa diferente É o eu real da Solange E a Solange Essa pessoa que mandou a pergunta Ela experimenta Essas duas realidades ao mesmo tempo Ao mesmo tempo São duas coisas opostas Simultâneas E acontecendo ao mesmo tempo Elas parecem contraditórias Isso se chama paradoxo da existência Nossa vida é assim Só que a maior parte do tempo A grande e maior parte do tempo A gente está identificado com quem? Com o personagem Com a pessoa Com o ego Então ela diz Eu sou a Solange E a Solange está triste Impotente Diante do problema Da outra pessoa que eu gosto E que eu enxergo aquele acontecimento Como ruim para ela Entendeu? O convite aqui É deslocar a consciência Para essa outra parte O eu real É uma brincadeira É um convite Por um instante Solange E também você que está me assistindo Desloque a consciência Eu não sou essa pessoa É como se eu dissesse Eu não sou a Cate Mas eu olho para a Cate Do ponto de vista Do eu real Do fractal de Deus Eu digo assim Minha amiga Estou entendendo Que você está se sentindo Triste e impotente Estou entendendo Que você interpreta Os acontecimentos Como ruins Desesperadores talvez Situações que são Até mesmo de outra pessoa Mas eu te entendo Que você está sentindo isso E eu acolho Essa pessoa em mim É como se você acolhesse A você mesma Vem cá Solange Vem cá Cate Eu entendo O seu sentimento De impotência De tristeza E tudo bem Eu te aceito Mesmo assim Eu te acolho Mesmo assim Quando a gente faz isso De verdade Abre o coração Para si mesmo Acontece uma mágica Acontece uma mágica A mágica É que você acessa De verdade O eu real E o poder Dentro de você Você acessa A esse lugar Então é nesse sentido Que é teu O que é teu? O teu ego E aquilo que o ego Está sentindo E a outra pessoa E a outra pessoa E o problema Do outro O problema Do outro É dele E ele vai ter Que se resolver Com aquilo A gente não pode Fazer prova Para o coleguinha Da classe E nesse caso Aqui da terra A gente não pode Nem passar cola Nadinha O que a gente Pode sentir É compaixão Compaixão É um sentimento De amor Um sentimento De Uau Você está passando Por isso E eu me Compadeço Disso E eu te amo Eu tenho certeza Que você vai conseguir Mas esse real Sentimento De compaixão A gente consegue Com o outro Quando a gente consegue Com a gente mesmo Porque quem sente Compaixão É o eu real O ser humano Não Perceba aqui Na fala da Solange O ser humano Sente medo Medo pelo Desafio do outro Achando que as coisas São ruins O ser humano Fica triste Se sente impotente Tudo isso A raiz é o medo Então aqui A gente tem duas coisas O eu real E o ego Esse aqui Sente compaixão Esse aqui Sente medo Espero que tenha Ficado claro Para você Essa diferença E que você consiga Por um breve instante Mudar de ponto de vista E acolher Essa pessoa linda Que você é Com medo Com medo E tudo Com impotência E tudo Com tristeza E tudo E tudo bem Porque é para isso Que a gente está aqui Para acolher a si mesmo E sentir compaixão Por todos os demais Se você curtiu Se você curtiu esse vídeo Deixa um like Deixa um gostei Porque é o jeito Que você agradece O meu trabalho Tá bom? Deixa aqui o seu comentário E fique ligado Que eu sempre faço lives Aqui no canal E não quero que você Perca nenhuma Então assine o canal E assine o sininho De notificação também Um beijo Tchau 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 Tchau